É hora de um confronto divertido de comida colorida. Hoje, a comida rosa e azul. Vai ser legal, como sempre, no Multidoo Challenge. Nada mal, chupa-chups e óleos de marmelada. Especialmente a escor de rosa. Eu também adoro, mas precisamos decidir quem vai começar. Um, dois, três, boom. Legal, eu começo. Eles com certeza serão deliciosos. Eles não são exatamente doces. É uma goma no palito, eu simplesmente amo isso. Vejo como o recheio é delicioso. Sim, gostoso. Porque é realmente delicioso. Não apenas doce no palito, mas também óleos pegajosos. Minhas guloseimas favoritas. Concordo. Óleos pegajosos são deliciosos. E você sempre pode encontrar uma maneira de... Toma, advertido. Como comer? Se use, agora você. Finalmente. Já fiquei com tanta fome? Então, o que eu estou esperando? Você estava certo. Esses doces são simplesmente deslumbrantes. Mas além de mim, meu amigo, realmente quero experimentá-los. Ah, que fofura. Ele é. Também adora comer todos os tipos de guloseimas. Ih, o seu humor sempre melhora. E por causa desses doces deliciosos, ele vai ficar muito feliz. Isso foi legal. Mas guloseimas não param por aí. Afinal, ainda... Ó, olhos. Mar de marmelada. O que você está dizendo? Oh, exatamente. É hora de jogar o jogo. Vai no alvo. Emma, preciso da sua ajuda. Você está... Vai atirar. Claro, tenho um mistilingue para isso. Ok. Primeiro tiro passou um pouco, mas... Ok. Tenho um segundo olho. Desta vez, eu definitivamente não vou perder. Ketia! Legal. Bem feito. Direto para o centro do alvo. Viva! Eu sou tão boa nisso. Agora, podemos comer. Estranho. Ele está tão zangado. Boneca má. Sim. Dê meu olho rápido. Cheio. Às vezes, ele tem excessos de raiva. Mas ok, ele não foi de propósito. Além disso, o olhos dele também é bom. Ele é seu amigo. Que horror. E me pergunto o que nos espera nessas caixas. Espero que tenha um gosto bom. Talvez haja algo muito caro. Se você bater, você pode adivinhar. Eu sei. Só precisamos abri-los. Mas você será a primeira. Eu concordo totalmente com isso. Uau! Como é lindo. Tire isso rápido. É um colar. Também azul. Ah, cor favorita. Diga-me. Simplesmente. Inresistível. Você brilha mais forte que eu sou. Ah, muito obrigada. Que vestido lindo. E o que eu tô esperando? Eu posso até mesmo colar. Sim, eu tinha razão. Olha, é igual o seu. Mas é cor de rosa. Amo rosa. E aí? Eu pareço uma rainha? Sim, você tem razão. Você é uma rainha dos porquinhos. Porquinhos? Quem está comigo? Agora você também vai cair na lama. Eu não. Tudo por causa do colar. Precisa ser removido como urgência. Olha, não quebre os dentes. Embora o colar pareça delicioso. Vou lidar com ele rapidamente. Ah, finalmente estou livre. Agora estou mais bonito do que nunca. É o melhor. Mas você vai me dar seu colar. O que você está fazendo é meu. Você não pode ser mais bonito do que eu. Está tudo justo agora. Ok, eu posso pelo menos comê-lo. Porque tem um gosto muito bom. Concordo. E aí? Onde está? Aqui mesmo. O que? Esse é crocodilo? Legal. Também tenho um. Mas por que preciso dele se quer o chiclete? Bem, fique aí. Vou comer o chiclete primeiro. Que lindo. Mas primeiro preciso descobrir como tirar a chiclete rosa de lá. Está ali sozinha. E uma pilha tão grande. Mas eu não preciso pensar. Quase todos os meus chicletes. O que é isso? Por que só encontro azul quando preciso de rosa? Mas eu não. Nada contra o azul. Continuo com um bom trabalho. Nem sei o que fazer. Pegue todo o meu chiclete e pronto. Ok, vou tentar agora. Só que a maçaneta parece ter travado. Ok, vai dar tudo certo. Ops. Não fui eu. Ken, o que você fez? Oh, esqueci completamente do crocodilo. Ele tem algo. Hum, cheiro muito gostoso. Porque é um pirulito. E tão gostoso. Incrível. Exatamente. Crocodilo. Não é apenas delicioso. Você ainda pode pegar chiclete e colocar na boca. Vem aqui. Não é uma má ideia. Certamente. Claro, é tão conveniente. E não precisa lavar as mãos depois. Que tal? Mas com chiclete saboroso? Simplesmente incrível. Eles são tão legais que eu estou pronta para comer tudo de uma vez. E depois fazer uma bolha. Eu vou fazer isso mesmo agora. Nada mal. A bolha realmente não é pequena. Mas quanto maior for, mais será um boom. Crocodilo, eu preciso da sua ajuda. Que horror. Estava com tanto medo. E agora estou coberto de chiclete. Escuta, combina com você. Já quero algumas guloseimas. Onde estão as minhas guloseimas? O que é isso? Parece estranho. Espero que tenha um gosto bom. Até agora nem entendo por que é necessário uma seringa para os peixes. Também não sei. Mas tem um jeito legal de descobrir e ao mesmo tempo tentar. Quem vai ser primeiro? Vamos sujefar. Bem, eu perdi. Bem, eu perdi. Mas eu não sou. Eu vim de si. Aqui vamos. Espero que haja algo gostoso dentro da seringa. Uau! Uau! Como é bonito! Agora experimente o que há dentro. Sim, está na hora. Hum, é muito saboroso. Hum, é muito saboroso. E também... Cegajoso. Ah, que estranho. Você simplesmente não tem ideia de como é gostoso. Posso imaginar. Delicioso? E mesmo é lindo. Agora é sua vez de experimentar. Também quero que a seringa comece a brilhar. Parece muito bonito. Legal. Mas agora você pode descobrir como é gostoso. Nossa, é mágico. Quero beber tudo de uma vez. Eu também, assim, concordo. Nossa, sou um conto de fadas. Já terminei? Agora pronto pra brilhar. Tão feliz. Tão bonito. Mas chegou a vez de comer os peixinhos. Uau! Um biscoito. E são muito saborosos. Saboroso? Muito, muito? Sim, derrete na boca. Estranho? O que é isso? Para descobrir, você precisa puxar. Vai, o que você está esperando? É verdade. Ai, estranho. Nada acontece. Uau! O que é isso? Parece ser um peixe. Não é apenas um peixe. Ela é enorme. E de marmelada. Diria até que é incrivelmente gostoso. Não consigo parar. E simplesmente lindo. Estou cheia de felicidade. Ups, me perdoe. Ok, eu entendo. O principal é que meus biscoitos ainda estão esperando por mim. Como você disse, ele simplesmente derrete na boca. Qual a velocidade de comer aí? Não posso desacelerar. É muito gostoso. Compreendo. E a corda está esperando por mim. Eu também quero peixe. Estou à espera. Parece que não sou um de marmelada. E de verdade. Pelo cheiro, é. Não é justo. Nossa, como fede. Foi apenas um incrível challenge. Faz muito tempo que não vejo um confronto tão divertido, saboroso e colorido. E ainda mais vídeos legais podem ser encontrados no Multidoo.